No começo do primeiro round, Marinho mostrou que tem a mão pesada e quase definiu a luta. Sem frescura ou medo de apanhar, o lutador Mauricinho continuou encurralando o Galdino, que recebeu uma pancada no baço, mas não caiu. No segundo round, uma sequência de golpes potentes liquidou o combate em 17 segundos. Vitória de Mário Marinho, agora com 5 lutas como profissional e 5 nocautos. Em cima do ringue, o bem sucedido empresário vira bicho. Uma tarde de golfe com os amigos nem pensar. Marinho prefere um pouco mais de agitação e com elegância faz um desafio. Pórias, cinturão tá frouxo em você. Luta comigo, vou te mostrar como é que é o boxe. Vou te ensinar os golpes de boxe que você vai ver. Mais ou menos o golpe que eu pretendo nocautear é esse swing que eu dei ali no começo da luta. Mas em você, esse é um pouco mais forte. O Marinho, ele vem me desafiando faz tempo, só que ele fica só falando, falando e não faz. Eu hoje sou o campeão brasileiro dos pesos pesados. Então, se ele quiser lutar comigo, ele vai ter que tomar uns 5 litros de Coca-Cola pra poder dar o peso pra poder lutar comigo. O Maguila também me desafiou e eu tô pronto pra lutar. Agora eu preciso que eles, o promotor deles, entre em contato com a gente e promova o evento. Vamos fechar o contrato. É um regulamento que tem que se fazer, né? Vamos fechar o contrato e fazer a luta. Bom, meus amigos, eu acho que virou moda desafiar o Jorge Arias, né? Virou moda. Inclusive, tem aqui uma opção de garotão fortão aqui, né? Vamos lá desafiar o Jorge Arias? Todo mundo agora... Vai encarar, Chico? Não, eu não. Eu não, não sou louco. Mas agora, todo mundo desafia o Jorge Arias. Peraí, vamos ter um pouco mais de respeito com o nosso campeão? Que conversa é essa? Pelo menos um detalhe, você não vai precisar tomar refrigerante pra ficar no peso, né? Não, no peso eu já estou. Agora é só que estou um pouco flácido, né? Não é o caso. Eu acho que tem que ter respeito pelo campeão. Não é assim. Você, pra desafiar um cara que é campeão no ranking, seja ele qual for, de qualquer instituição dessas que dirigem o boxe, você tem que estar ranqueado também. Eu não sei se o nosso lutador Mauricinho está ranqueado, provavelmente não. O Maguila também já foi o tempo dele, já passou o tempo dele. Meu amigo Maguila quer desafiar o Jorge Arias pra quê? Pra quê? Pra quê? Uma luta inocua, não vai levar nada e não vai recuperar o cinturão e nada. Quer dizer, tem que ter respeito pelos nossos, vamos dizer, campeões das categorias do boxe. Não é assim. Vai sair batendo, ganha uma lutinha de qualquer... Cinco vitórias, tem o moço aí, e cinco nocautes. E já acha que tem condição de ganhar o Jorge Arias? Peraí, meu filho. Vamos devagar com o Santa de Barro. Uma coisa é você lutar na forja dos campeões. Outra coisa é desafiar o Jorge Arias pra um combate pelo cintural. Vamos devagar. Mas aí falar, todo mundo pode falar e cabe ao Arias aceitar o combate. De repente, vai que quem está desafiando realmente tem razão. Portanto, o Arias deve enfrentar o Maguila, foi o primeiro a desafiar, publicamente. E agora também fica a expectativa desse confronto do Mário Marinho contra o Arias. É um currículo interessante. Cinco lutas, cinco vitórias por nocaute. Vamos ver se ele consegue derrubar o Arias. Eu, particularmente, acho difícil. Eu, particularmente, acho que a gente tem que derrubar o Arias.